Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo para vocês em primeira mão Deathloop, lançamento aí no Xbox Game Pass para nossa alegria. O jogo finalmente chegou aí ao Xbox e eu tô muito feliz de poder trazer esse grande lançamento de maneira assim, em primeira mão, né? A Bethesda forneceu uma cópia do jogo para a gente e nós estamos aqui configurando o jogo para deixar bem calibrado para vocês, tá bom? Tô rodando o jogo no Xbox Series X e eu já vou mostrar aqui logo de cara algumas opções. Graficamente falando, no Xbox Series X a gente tem a resolução desempenho, qualidade visual, Ray Tracing ou desempenho ultra, que é aquela taxa de 120 quadros, né? O desempenho é 4K dinâmico com 60 frames, qualidade visual é 4K, prioriza a qualidade gráfica sem Ray Tracing e o Ray Tracing é o 4K, 30 frames com o próprio efeito visual, né? O jogo ele tá totalmente dublado e legendado em português, então vocês aí coloquem um fone de ouvido, um headset maneiro para poderem aproveitar o máximo do jogo. Ele é uma espécie de um roguelike, onde você reinicia diversas vezes a sua jogatina até completar o seu objetivo, ou seja, você vai morrer, vai voltar, vai morrer de novo e vai voltar mais uma vez. Tem umas opções bem bacanas aqui no quesito de acessibilidades que a Bethesda colocou para você aí que tem alguns problemas com cores, campo de visão e também com motion blur, né? Que eu praticamente desligo o motion blur, porque me faz um pouco mal. Tem tutoriais, se você não sabe como jogar esse tipo de jogo, você pode aproveitar aqui também. E vamos direto para o modo campanha. No modo campanha a gente joga com o Colt e no modo multiplayer, um joga com o Colt, outro joga com a Juliana, que é a outra protagonista do jogo. Um vai ser a caça, outro vai ser o caçador, por assim dizer. Ah, pela última vez! Por que não se lembra? Não sei, me dá só um minutinho. Ah, nem tá se esforçando! Nossa! Não tenho ideia, merda! Isso não é nada bom! Dá pra se apressar de uma vez? Ah, o que foi isso? Isso foi um pesadelo e tanto. Ah, tenho que parar de beber. Tá bom. Como é que eu vim parar aqui? Bom, a gente já começa logo de cara morrendo, como vocês podem ver aí, né? A tentativa aqui do jogo, né? Como é que... Como é que seria a jogabilidade? Você tem que quebrar o ciclo. Tem oito assassinos no jogo e você tem que matar eles pra poder aí interromper esse ciclo de vida e morte. Se você não conseguir de primeira morra e tente novamente. É a pegada do jogo, tá? Quem? Quem é você? Quem sou eu? Meu nome... Meu nome? Filho da merda! Qual é o meu nome, porra? A ideia do jogo é que você refaça o caminho sempre de maneiras diferentes. Aqui a gente tem a arma. O jogo tem uns tutoriais bem maneiros, bem intuitivos aqui, ó. Pra quem já jogou os jogos da Arkane, né? Principalmente de Zonorad. Vai tá bem acostumado com a gameplay. Joguei esse jogo no Playstation 5. Achei muito bom. Achei bem feito, cara. Tanto em qualidades visuais quanto na gameplay. É um jogo que tem uma experiência única. E em cada ciclo que a gente vive a gente vai descobrir novos segredos coletar informações sobre os nossos alvos, né? Sobre os assassinos que a gente tem que pegar. E a gente vai também expandir o nosso arsenal. Ele tem o modo multiplayer, como eu falei pra vocês. É, dois jogadores, né? Você pode convidar um amigo seu pra jogar. Tá disponível no Xbox Game Pass. Então, todo mundo vai ter acesso ao jogo tendo a assinatura do serviço. Black Reef. Deve ser baixa temporada. Black Reef é a ilha onde nós nos encontramos aqui no momento. É, eu tô rodando o jogo no modo performance e mesmo... E mesmo você percebe que... Você fez iluminação, os gráficos, eles estão bem maneiros, cara. Tá no modo desempenho 4K 60. O nosso amiguinho sofreu um... Uma amnésia temporária, no caso. Beleza, Colt. Vamos por aqui, nessa run. E conforme você vai avançando, você vai descobrindo novas áreas também. Tô de boa. Já tô de munição merda. É... Ela. Vai tentar quebrar o ciclo. Além do seu juramento ao programarinho. Então, protocolo ativado. Protejam os visionários. Matem Colt. Essa Juliana é a mina que vai ficar caçando a gente o jogo inteiro, tá? Não parece nada, pô. A gente vai aprender agora a eliminação por stealth, que é uma das mecânicas da gameplay. Bem deshonorada. Você pode tanto fazer por stealth, quanto sair matando os inimigos. Eu acho mais prático fazer, né, camuflado. Mas, tem gente que não tem paciência. Pode jogar das duas maneiras. Tem a mesma qualidade gráfica da versão do PC. Quem jogou aí no lançamento, né? Qualidade é superior à versão do PlayStation 5. Merda! Por que não me lembro? E, claro, eu espero que a galera que pediu o jogo, né, um ano depois da versão do console da Sony, jogue, né? Porque pedir pro pedir é apenas a gente... Não, já tô bem. Fazer barulho. Aqui, eu acho que sobe por aqui. A gente marca os inimigos, né? Isso. A gente marca os inimigos pra baixo. A gente vê quem tá armado. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, não. Acho que ali vão ver a gente. Ah, é uma coisa. Ele não tem seleção de dificuldade. Eu, ah... É, Juliana, caso tenha esquecido. Ah, tá bom. Escuta, eu não sei direito o que fiz ontem à noite, mas, mas se puder só... O quê? O que disse? Ah, acho que nos conhecemos. A gente se conhece, né? Isso! Finalmente, você voltou! Então, o quanto você lembra de mim? Oh, tá meio nebuloso. Do que você lembra? Meu nome é Colt! De mim! Você quer me matar por algum motivo? E eu já sei uma porra de um código. Só que não. E tem esse tal de ciclo... Você quer quebrar o ciclo, não quer? Ah, sim. Acho que sim. Escuta, se você não tentar quebrar o ciclo, eu vou te matar. De novo e de novo. Com cada vez mais violência, até você tentar... Tá bom! Vou quebrar o ciclo. E seja lá o que fiz pra te irritar, foi mal. Tá aí... Ainda? Você nunca disse isso antes. A gente saía, né? Só entra na biblioteca. Você precisa ver isso. Bonito o cenário, hein? Rapaz, eu não lembro que o gráfico era tão bonito aqui. Aqui são estações de vida. Você vai ver pra curar a gente. A dublagem do jogo é sensacional. A gameplay, ela responde muito bem no controle do Xbox Series aqui. Tá legal! Tô dentro da biblioteca. Seja lá o que faça. Não puxe a alavanca. Espera. Quê? Alô? Merda. Você vai procurar muitos documentos que esclarecem a situação que você tá vivendo. Muitas pistas dentro do jogo. Então é bom vasculhar tudo. A galera que já jogou os jogos da Arcane já tá em casa, né? Ai, você sempre cai nos mesmos truques. Será que pode, uma vez na vida, fazer um esforcinho pra deixar mais interessante? Mas que merda é isso? Carnese! Você vai agir desse jeito comigo? Sabe, eu costumo facilitar tudo pra você, seu ingrato. Mas... Louco, né? Ei, pode, pode só me dizer como sair daqui? Tá falando sozinho? Quê? Não. Tente alguma coisa nova dessa vez, tá? Não me decepciona. Tá bom. Lá... Você tá brincando comigo? Você é... Escuta! Você escreveu isso no Black Reef. Você já sabe o código. Mas que porra isso significa? Oi, você já tá morto? Eu tô esperando. Me puxa pra cima. Cara, que pesado. Cartão postal, idiota. Escreveu no cartão postal de Black Reef. Entendeu? Beleza. Vou te soltar agora. Pera, 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 pera. Porra! Não! Acho que já deu pra compreender como é que é o jogo, né? Ai, fui jogado por mim mesmo. Que mundo zoado do caralho é esse? Ok. Cartão postal, cartão postal. Pega ele e sai dessa praia. Eu não consigo mostrar as conquistas pra vocês agora. Exatamente porque como é um jogo de acesso antecipado, né? Eu recebi a versão antes do lançamento. Não mostra pra mim as conquistas. Mas depois a gente faz um vídeo assim, uma live, qualquer outra coisa. E eu mostro mais detalhadamente pra vocês. Então não dá pra dizer por enquanto se é 1000G ou não. Bom, a gente pega o mesmo item que tava ali. A gente pega o negócio de hackear aqui. 23,50. 23,50. Cara, eu só tenho elogios a fazer sobre esse jogo, cara. A gameplay é fantástica. A dublagem é fenomenal. A liberdade que o jogo te dá pra você matar os inimigos da maneira que você quiser é muito boa. E a história é genial, cara. Essa mecânica de morrer, voltar, morrer, voltar é muito legal. Por que alguém botaria isso? O jogo eu acho que tem de 6 a 10 horas de gameplay. Ah, já deu a conquista. Falar de conquista. Perdão, eu falei 6 a 10 horas, é 10 a 15 horas. Alvorecer. Beleza. Feito. Registra aqui o que a gente completou, ó. Você tem uma arma, um punhado de granadas e endereço em algum lugar chamado Updown. Agora vai atrás de respostas. Primeira parte, primeiro ciclo concluído. Aqui fica tudo o que você fez, todo o conhecimento que você adquiriu pra poder prosseguir em frente. Todos os objetos coletados, informações úteis. Aqui é meio que o hub do jogo, tá bom? Aqui tem pistas. Aqui você vai fazer missões primárias, secundárias. Você vai poder ver sobre os inimigos, sobre os assassinos, sobre os alvos, sobre as pistas. Aqui você vai poder fazer combinações, como é que a gente fala, de habilidades, né, com as armas e tudo mais. Ó, aquele item que a gente pegou, aquele item roxo, a gente vai equipar agora. Continuamos nossa jogada. Praça Dorsey, segundo andar. Praça Dorsey, segundo andar. Praça Dorsey. Vem aqui pra você fazer algo diferente, coach. Você decide ir pra Updown? Como você sabe onde eu tô? Tem câmeras ou... A noite rádio rastreia sua posição e você sempre fica surpreso. Como se eu não soubesse pra onde você vai. Nem eu sei pra onde tô indo. A Praça Dorsey é adiante na estrada, na encosta. Eu vou te dar segundo. Jogue do seu jeito. Foi aquilo que eu expliquei. É possível lidar com os inimigos em maneira stealth, silenciosamente, preparando armadilhas, atraindo eles com ruídos, por exemplo. Ou a gente sai atirando pra todos os lados ou correndo por aí. Tá querendo um convite. Pra você dar uma de exibido comigo de novo? Era outro eu. Esse coach aqui cansou de falar contigo. Aliás, todos reconhecem a sua jaqueta ridícula. O lixo deles é a sua jaqueta. Distração. Opa. Era pra eu fazer isso aqui, mas tudo bem. Tô ruim de furtividade. É aquele jogo que você morre pra fazer as coisas de novo, né? Então, tem problema se eu morrer aqui. Tá tendo uma revolução ali, ó. Tá tendo uma revolução ali, ó. Quebra o ciclo. Liberte o mundo. Eu vou por aqui em cima. Repetido. A precipidade mental misterioso pertence a você. Essa placa concede a liberdade de repetir que trará você de volta à vida depois de morrer. Mas só duas vezes. Morrer pela terceira vez encerrará o ciclo atual. Você acordará na manhã do ciclo seguinte sem os equipamentos coletados no dia anterior. Após sua volta usando o repetir, você fica quase invisível por alguns segundos. Aproveite pra sair de situações de perigo. Pronto. Duas vezes, hein? A terceira, a gente acaba o dia aqui e volta tudo de novo. Então, agora a gente vai agir no staff, ó. Se tiver alguém pra matar, né? Porque não ficou. Só a gente mesmo, né? Tudo serve como arma, tudo serve como distração, tudo serve como... Objeto pra matar. Não vou. Cara, que gente. Insuportável. Eu elogio as pessoas toda hora? O ciclo é gerenciado numa sala de controle? Ah, isso é fácil. Hum, fácil demais. Uma outra coisa, o jogo tem muitos... Eu não vou dizer coletáveis, mas eu vou dizer que o jogo tem muitos segredinhos. Que você tem que... É... Dá uma olhada, né? Nos ambientes. Então, é bastante legal você ficar explorando os mesmos. Ó. Você concluiu o up-down. Por hora. Sua próxima parada complexa. Você pode continuar explorando ou ir pra saída. Você tem essa escolha. Você terá várias oportunidades de voltar a esse lugar mais tarde. Então, não se preocupe em explorar agora. Agora, se você morrer antes de completar esse lugar, a gente recomeça tudo de novo e vai perder a arma, vai perder os equipamentos da arma e vai perder totalmente até voltar na ilha lá. Mas, o que a gente aprendeu fica conosco. Entendeu? O conhecimento é a única coisa que fica. A gente perde tudo, menos o conhecimento. Bom, é o refil de life. Vocês estão vendo aqui. É só ir ali, recarregar. GG. Os objetivos do jogo. Eles estão marcados sempre aqui, ó. Saída. Tá bom? Quando tiver perigo, algum inimigo viu você ou tá vindo pra perto de você, ele vai sinalizar, ó. Então, a gente tem sempre a opção. Como a gente vai poder voltar, não é meu interesse ficar perdendo tempo ali, né? A gente vai poder voltar, então a gente vai sair correndo. Tchau, Mimica. Mas que é legal pra caramba explorar, é. Pronto. Vamos completar o nosso ciclo. Bora vazar. Mesma coisa no capítulo anterior. Ele vai informar tudo o que você fez, todo o conhecimento que você adquiriu. E vai te dar aquele menuzinho lá, incluindo as pistas e as missões primárias e secundárias. Ó, detalhes da missão ao longo daqui. Pistas dos visionários. As descobertas que a gente fez. Vocês podem ler os documentos aqui, ó. Tudo bem detalhado nesse hubzinho quando você termina o ciclo, né? Quando você termina a fase. Você pode seguir em frente ou você pode ir ficar arrumando suas armas e coisas do tipo. Nunca gostei muito desse apartamento. E pelo que parece, você também não. Por quê? Vai ficar me ligando assim toda hora, Julie? Juliana. Eu tô pouco me lixando pra como você se chama. Mas já se lixou. Antes, a gente era amigo, coach. Não sabe o quê? Então por isso falou pra todos me matarem. Mas eu sou a única que fala com você. O que isso significa? Que eu tenho amizades muito ruins. Beleza. Centro de controle. Desligando. Bom, vocês viram que conforme a gente avança o ciclo, a gente não volta mais da praia, né? Se a gente morresse, ficasse morrendo na praia. A gente teria que ficar voltando de lá. Você adora ir por baixo. Então vamos por baixo. A gente teria que ficar indo por lá. Só, sem fazer barulho. GG. Bom, checkpoint do ciclo. Vamos lá. Essa parte aqui é tensa, hein? Como o jogo não tem dificuldade? A dificuldade é você mesmo que faz. Opa. A situação está sob controle. Isso tem cara de que faz algo importante. Mas o quê? Baterias fornecem energia para dispositivos. Bateria, seja lá o que essa droga for. Vou pegar a bateria. Acho que tem algo parecido em Bioshock, se eu não estou enganado, né? Vamos lá. Tinha quinze aqui. Vamos lá. Carregou? Beleza. Vou botar aqui. Está energizada. Mostre do que é capaz. Substituo? Nossa, com certeza. Não seja guloso, Colt. O único problema aqui realmente é das armas, né? A gente tem que ficar substituindo. Bem-vindos, Eternalistas. Eu sou Igor Sterling. Já se perguntaram como o seu amado ciclo temporal funciona? Muito tempo atrás, um incidente cataclísmico na ilha de Black River rompeu o tecido do espaço-tempo. Chamamos essa fenda de... Ato-marinha. Eu fundei o programa Aion com os visionários para proteger e estudar os desequilíbrios etéricos do fenômeno e, portanto... Ah, vocês devem proteger e estudar a nós, visionários. Sigam os três dogmas. Em caso de ameaça aos ligo, consultem o PPC. PPC. Ah, neta. Já acabou minha fita? Ah, o PPC está na sala de segurança, um cheio do Freestead. Notifiquem o chefe de segurança e ele vai dizer como se usa o PPC para preservar o fico. Proteger. Vai nessa. PPC. Parece... Potente. Talvez cause estrago. É... Acho que vou até o PPC. Vou colocar mais uma aqui, né? Não. Isso aqui é a munição, é verdade. Beleza. Bem que está a câmera aqui, né, cara? Bom, vamos lá. A gente vai pôr essa torre, tá? Beleza. Beleza, dá para vir por aqui. Tá. Está aí dando lembrar os caminhos, né? Aqui, é isso mesmo. Isso aqui é uma anomalia. Isso aqui é outra. Bora vazar. Está aí. Mais um ciclo completado. Depois eu vou tentar fazer um vídeo para vocês mostrando multiplayer, né? Quando já tiver bastante gente jogando. Mas nosso objetivo principal aqui nós concluímos. Que é o quê? Mostrar o jogo para vocês, mostrar o sistema, como funciona a gameplay, como funciona o menu, como é que funciona aí os gráficos, como é que ficaram os gráficos, né? Para a nova geração de Xbox. Enfim, instigar vocês a jogarem o game. Eu acho que eu consegui fazer isso com vigor, né? Espero que vocês tenham curtido esse mini análise e impressões do jogo, né? Até porque eu já tinha jogado. Espero que vocês joguem. Disponível no Xbox Game Pass a partir de hoje. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui.